Gente, o cartão é feito de metal. Top, topíssimo. Então ele é o número 1 da Visa no Brasil e um dos maiores cartões de crédito do mundo. Do mundo! Por quê? Deixa eu mostrar para vocês, no aplicativo do Visa Airport Company, deixa eu mostrar para vocês aqui, referente ao aplicativo do Visa Airport Company, tá? Então, gente, só para vocês saberem, tá? Se eu entrar aqui no aplicativo do Visa Airport Company, eu vou encontrar essa informação aqui, vamos lá ver? No Dunks, tá? Eles estão atualizando para corrigir e aparecer direitinho como a gente já conhece. Então vai acontecer isso aqui, vamos lá. O portador do cartão tem direito a ilimitadas visitas gratuitas à sala VIP que podem ser utilizadas também por seus convidados. Olha que legal! Visitas gratuitas à sala VIP podem ser utilizadas pelo portador do cartão e por seus convidados, com limite de 3 visitas aos convidados. Todas as visitas consumidas pelo portador do cartão e convidados serão deduzidas da conta do associado. O portador do cartão pode adquirir visitas adicionais aos convidados e todas as visitas gratuitas forem totalmente utilizadas. As visitas compradas à sala VIP têm a mesma validade da associação das visitas. Comparadas à sala VIP não utilizadas, podem ser reembolsadas a qualquer momento antes da data de expiração da associação. Então o Dux passa a ter ilimitado acesso ao Lounge Key, ao Pride Pass e ao Dragon Pass, o único cartão do país nessa modalidade. top demais, né? Para ter o Dux hoje, basta ter uma renda de R$15.000,00 e R$50.000,00 de limite em qualquer um desses cartões. Então eu vou pegar o caso do Jalen para vocês, tá? O Jalen tem esse cartão aqui, ó. O Jalen tem esse cartão aqui, Esse Mastercard Black Foi aprovado para ele Deixa eu mostrar para vocês também Para vocês saberem como funciona E entenderem um pouquinho melhor, tá? O Jalen foi aprovado nesse cartão aí, tá? Esse cartão aqui, ó. Mastercard Black Então o Jalen tem um limite no cartão de R$24.100,00 O Jalen, conseguindo colocar R$50.000,00 de limite nesse cartão Com a renda cadastrada de R$15.000,00 Ele pega esse cartão aqui Ele cancela esse Para não pagar anuidade E fica com esse cartão aqui, tá? Gente, o cartão é feito de metal Top, topíssimo, tá? Então ele é o número 1 da Visa no Brasil E um dos maiores cartões de crédito do mundo Do mundo! Por quê? Porque esse cartão A pontuação dele é 4 pontos por dólar gasto Ele não determina se você gastar X valor e ganhar 4 É 4 para qualquer compra Tanto nacional quanto internacional Tudo isso que eu falei para vocês está incluso no cartão Todos os benefícios do Visa Infinity tem nesse cartão Além do concierge exclusivo Se você pegar o telefone e ligar no concierge do cartão Eles vão falar Visa Infinity Ducks Bom dia, boa noite, boa tarde É um luxo, tá? É um luxo E não é caro, né? A anuidade dele é boa E ele isenta anuidade, né? Ele é o número 1 E tem benefício de isenção da anuidade, né? O segundo colocado Está aí no grupo Não isenta por gastos mensais Que é o A Eterno do Bradesco, né? Então ele dá realmente um cartão, ó Suco Level Top demais da conta, tá? Eu, se você tem um cartão como esse aqui O Internacional Tem lá 10 mil Trabalha ele Vai para 50 Pega o Ducks Tem esse Gold Vai 50 Pega esse O Platinum é a mesma coisa O Black e Infinity é a mesma coisa, tá? Já já vou falar desse cartão também Que ele tem benefício agora, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui Quer ver mais aqui? Aqui Aqui Maravilha Deixa eu ver aqui O Ducks Ó, gente Para quem não conhece o Aerobike Deixa eu mostrar para vocês, tá? É a mesma coisa, tá? Ó, esse aqui é o Aerobike Ele é um cartão feito de metal, tá? Ele é um cartão feito de metal Exatamente igual o Ducks Só que eu acho esse que é mais bonito ainda Pela Os passarinhos e tal Né? Pelo Ducks Eu acho ele mais bonito Esse preto do Aerobike Ficou um cartão comum, né? Mas eu prefiro o Ducks, tá? Então assim, ó Em latim Ele significa Duke Líder Quem conduz Imagina Se tem um cartão superior a ele E derruba esse cartão Vai ser piada para o BRB Ah, Ducks em segundo colocado Ducks em terceiro colocado É o risco que eles correram De colocar esse nome Então já que eles colocaram Ducks O nome tem que ser levado em consideração Duke Ducks significa líder Então tem que manter a liderança Mantendo os benefícios aí Tá? Então deixa eu mostrar para vocês, ó Acesso ilimitado a salas VIPs Em aeroportos Seguro gratuito em viagens Reembolso e garantia estendida Benefício exclusivo em hotéis, resorts Benefício exclusivo nas lojas da Eurobike Esse cartão aqui Se você comprar um carro com ele Ele te dá de bônus De 250 mil milhas curta aí Só que é o curta mais do Eurobike Tá? Se você comprar uma moto 50 mil pontos Além do cartão de crédito Ponto A5 Tá? E também É... É muito mais que isso E comprando produtos Na boutique da Eurobike Também tem pontos No cartão Tá? Só para vocês saberem O que mais aqui nós temos? Maravilha Show de bola Aqui eu não vou ler isso para vocês não Olha o Concierge É um luxo, gente Ligar nesse número aqui Ó Atenção Ducks É top, viu? Já fiz a teste Olha lá Acesso ilimitado a sala VIP Do aeroporto Com BRB VIP Club BRB VIP Club Lounge Key Visa Infinity Priority Pass Oferecido como cortesia Para clientes BRB Ducks Eurobike Esse também Tá? Aqui não foi atualizado ainda O Dragon Pass E aí tem todos os benefícios Que o cartão te dá Eurobike Hotéis.com Por aí vai, tá? É muita coisa legal Estou falando só o básico Mas tudo isso que eu estou mostrando para vocês Ó Tem desconto Ó Quem tem PEC Vai na Pets 10% em todo o site Pagar com o Ducks Na loja da Pets 10% Ó Você que já Além que tem Tem cachorrinha Ó Usar o Ducks Pagou no site da Pets Pagou com o Ducks 10% Tá? Maravilha A Universal Ó Maravilha Que beleza Isenção na taxa de rolha Almoço e jantar Ó Isenção taxa de rolha Que beleza Né? É uma maravilha Isso aqui é uma benção 100% Desconto na anuidade Acabamento premium Feito de metal E 8 cartões adicionais 8 cartões adicionais E lembrando que o primeiro ano é grátis Viu? Primeiro ano é grátis Beleza, né? Ó que maravilha Top, né? É um luxo, né? Ó que beleza Top Olha lá 5 pontos Aqui ó Aqui ó Pra vocês verem Tá vendo? Aqui ó Ó que legal Ó 5 pontos A cada dólar gasta Nos 12 primeiros meses Do lançamento do cartão E 4 pontos demais Como esse já acabou Os lançamentos Então aqui é 4 definitivo Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Um pouquinho do outro Também Já que eu mostrei Do Eurobike Deixa eu mostrar o outro Pra vocês verem também E o Dux Que é esse daqui Tá? A mesma coisa Acesso ilimitado Seguro 4 cartões 24 horas Acesso ilimitado Milhares de salário do mundo Para clientes BRB Pontos na ativação do cartão 10 mil pontos Para ativar o cartão 8 cartões adicionais Para o cliente Que solicita o cartão BRB é um cartão exclusivo Oferecido apenas Para clientes convidados Com limite de crédito Disponível a partir De 50 mil Caso o cliente Tenha tendo As requisitos Dux Então tá aqui ó A elegibilidade do cartão É ter uma renda De 15 mil E o limite mínimo De 50 mil reais É o que eu falei pra vocês Atingiu 50 mil de limite Pega o cartão Tá bom? Tá aqui no site Inclusive Isenção do Dux É válida para o titular E adicionais Nos 12 primeiros meses Ó Tá vendo aqui Eu falei pra vocês Ó Printem a tela aí Porque se o gerente Falar alguma coisa Vocês tem que comprovar Aqui ó Printem a tela A isenção do BRB Dux É válida para os titulares E adicionais Nos 12 primeiros meses Após esse período É cobrado 12 parcelas De 125 reais 1.500 Sendo que o cartão adicional Paga 50% Da titularidade A isenção É de 75% E 100% Para este cartão Ok? Conforme eu expliquei Pra vocês Aí Tchau 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 Tchau